Oi gente, olha eu vou fazer um vídeo rapidinho de um desafio do canal da Cristina Medeiros ela me convidou para fazer esse desafio, ela deu três opções, planta com proína ou mostrando jardim ou primeira e última suculenta, eu vou mostrar essas que eu tenho aqui com proína, eu acho que é proína o nome, se eu falei errado gente, desculpa aí porque eu não sou muito boa de guardar nomes olha, esses aqui também tem, tá vendo, eu passo o dedo assim e sai, esse pozinho branco essa aqui também tem, eu também não sei o nome essa aqui também eu já testei, tem então é isso, essas aqui essa aqui também tem, eu passei a mão aqui, deixa eu ver é que essa daqui já saiu quase tudo, tomou muita chuva, ela tá meio estragada, mas ela tem, aí ó, tá vendo eu não sei o nome delas gente, eu sei que esse daqui é um calanchoe bom, aí deixa eu falar, tem uma outra amiga de outro canal que me convidou há um tempo atrás mas eu não pude fazer, né, então eu peço desculpa pra ela que eu não pude fazer eu tô fazendo esse agora que a Cristina Medeiros me fez o convite bom, o desafio podia ser também primeira e última suculenta não dá pra me mostrar porque as minhas suculentas morrem tudo olha aqui ó, eu vivo falando que morreu, né, olha aí ó todo dia morre um diferente olha aqui ó essas que sobraram são sobreviventes, mas eu não sei até quando né, o meu forte é mais cactos e rosa do deserto, que são mais resistentes então, mas eu tenho o primeiro cacto, que foi esse aqui que é o Bob eu achei ele no lixo no lixo do Seasa tava passando e ele tava jogado lá luxinho, bem luxinho, eu fiquei com dó e peguei aí o meu menino colocou o nome dele de Bob aí eu comecei a cuidar e gostei aí agora eu coleciono cactos e amo cactos então é isso gente, meu jardim não dá pra mostrar porque eu não tenho jardim eu tenho um corredorzinho aqui muito bagunçado que vai até lá no fundo, que não dá nem pra se mexer né, e algumas plantas aqui que não cabem mais não tem mais espaço todo dia chega planta nova planta que eu acho por aí planta que eu compro mais que eu acho do que eu compro sementes que eu planto que a maioria é tudo achado essa aqui mesmo, achada essa aqui também é achada ah, cadê olha lá, mais um morreu essa aqui é uma pitaia é pitaia que eu plantei de semente eu tenho um monte disso aqui olha já tem mais de um ano tem um marcado lá, não sei quanto tempo faz não, acho que deve fazer uns dois anos eu acho táia, gente olha aqui, esse aqui eu troquei com a mulher e esse aqui também esse ripsalas eu ganhei diferente desse outro que eu comprei tem esse aqui também aí tem esse aqui, ó que eu fiz uma experiência depois eu vou mostrar em outro vídeo muito legal então tá, gente então já cumpri o desafio não foi lá a grande coisa porque eu não tenho muita coisa não sei muito nome, né mas enfim espero que tenha valido e vou passar o desafio pra outro canal pra porta da Lu se ela quiser que ninguém é obrigado a fazer a pessoa faz se ela tiver vontade e pro canal Bela Flor se quiser o desafio que ela me passou é esse plantas com proína ou mostrando jardim ou primeira e última suculenta tchau, gente